Sejam todos bem-vindos à disciplina de eletricidade e eletromagnetismo, sou Paulo Fernandes e estamos agora em alguns exercícios resolvidos sobre propagação de ondas eletromagnéticas. Então temos aqui um campo elétrico no espaço livre dado por essa equação é igual a 50 com a seno de 10 elevado a 8, que é o meu ômega, t, mais um bx a y envolto por metro enquanto a orientação de propagação de onda. Veja, devido ao sinal positivo, então ela está se propagando ao longo de ax, ok? Está se propagando ao longo de ax. Calcule b. b é ômega dividido por c. Ômega é 10 à oitava e c é 3 vezes 10 à oitava. Nós vemos que c é a velocidade da propagação da onda, ok? Ela está no espaço livre, então ela vai ser 3 vezes 10 à oitava. Esboce a onda t em zero, t sobre 4 e t sobre 2. Também eu posso encontrar aí meu beta, né? Encontrei o meu beta, ok? Se eu pegar em t igual a zero, é y, vai ser 50 vezes o cosseno de beta. Em t sobre 4, 50 ômega vezes 2π sobre 4, ômega mais by dá 50, bx mais 2π, mais π sobre 2. Em t sobre 2, eu vou ter que vai ser 50 vezes bx mais π. Ao todo, vou ter menos 50 a cosseno de bx, ok? E aqui nós temos o gráfico dele se movimentando, ok? Nós temos o ponto P e veja que ele está se movimentando na direção, aqui a velocidade que ele se movimenta, e na direção de x negativo. Tem mais um dielétrico com perdas, tem uma impedância intrínseca de 200 por 30 graus ômega em uma frequência. Se nessa frequência a onda plana que se propaga no material tem um campo magnético H10 elevado a menos alfa x, cosseno de ômega t menos meio x em ay, em amperes por metro, encontre E e alfa, determina a profundidade pelicular e a polarização da onda. A onda se propaga ao longo de Ax, tal que AK vai ser igual a Ax. Então, AH vai ser igual a Y, portanto, menos AE, que se eu tiver o produto vetorial entre Ax e AK, e AH eu vou ter AE, certo? que vai dar igual a Z, que é AX, mas AX por AY vai dar igual a Z. Então, meu AE vai ser igual a menos Z. Também H0 é igual a 10, portanto, E0 dividido por H0 é meu ETA. Meu ETA é 20 por 30 graus. Se eu transformar isso aí num número na forma exponencial, eu vou ter 200 elevado a JP dividido por 6. E meu E vai ser, quem vai ser meu E0? Eu já tenho um H0, basta multiplicar, vai ser 12.000, que é vezes 10, né? E elevado a JP dividido por 6. E o que ele vai ter mais? Com exceção da diferença da amplitude e da diferença de fase, E e H sempre tem a mesma forma. Então, eles têm a mesma forma, mas apontando para locais diferentes, que eles são perpendiculares, são ortogonais. Consequentemente, E vai ser a parte real desse valor. Então, meu E vai ser justamente menos 2 vezes E elevado a menos alfa, com seno de ômega T menos X sobre 2, mais π sobre 6, na direção a Z, em quilovolto por metro. Sabendo que beta é 1,5, precisamos de alfa para determinar, sigma para determinar alfa. Então, eu preciso entender, preciso saber quem é sigma. Como o alfa é dado também em relação a sigma, eu tenho que meu beta também é. Então, eu posso chegar ao alfa, que vai ser igual a beta dividido por raiz de 3, certo? Ou, perdão, eu vou ter meu alfa, tenho meu alfa sobre beta, tenho meu alfa que é igual a beta dividido por raiz de 3, ou 1 sobre raiz de 3, ou 0,22887, né, per por metro. Contudo, sigma dividido, sigma sobre ômega Y, é igual a tangente de 2 tetaeta. Tangente de 60 igual a raiz sobre 3. Então, alfa sobre beta, vai dar igual a 1 sobre raiz de 3. E meu sigma é 1 sobre alfa, que dá igual a 2 raiz de 3, 3,465 metros. A onda tem um componente EZ, portanto, está polarizada na direção Z. Agradeço a todos e tenham ótimos estudos. Agradeço a todos e tenham ótimos estudos.